Eu sou o Zubo e hoje eu estou aqui com mais um episódio de Lira Inferno Ora ora, matei uma, matei outra Peguei moeda, moeda é sempre bom Moeda, 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 né Temos uma carta Ah! Você já encontrou o seu segundo catálogo? Você sabia? A Lira Inferno vem com um vídeo de apresentação de graça Com o amor senhoranense Ixi, vamos ver Eita porra, pegou fogo nos bonecos Que bonitinho, velho Ih, caraca Deu bosta, hein Ih, caraca, nevando lá fora Ah, não, um bloco de neve Um bloco de neve O mundo está congelando Ah, tá Ah, tudo pelo seu sorriso E queimar todos os brinquedos dele para ele ficar feliz e aquecido Meu Deus do céu Não estou entendendo nada Nossa Mano Meu Deus do céu Que horrível, tá Obrigado Vou queimar essa porra aqui Vou pegar uma... Oh, cacete Ok Opa Queimar também Mano O que eu acabei de ver, velho? Não sei, não me diga Tá, vamos queimar tudo nessa aposta Pegar, comprei isso? Não, não comprei Eu vou queimar Apito de esquilo Os serenos sons de natureza Basta apertar Tá, o que é isso aqui? Coelho ansioso de pelúcia Deu uma empiadinha Hã? Espiadinha no mundo Da insanidade Ok Tá, então Eu posso... Já chegou aqui Que isso, lindo Que porra é essa aqui? O que é isso que eu comprei? Eu nem lembro Tá, vamos lá Olha o esquilo que apita Tá, vamos queimar ele também Queimar tudo nessa porra Quero ver, é fogo Quero ver, é fogo Ixi O esquilo tá muito louco ali Gemino Ah, isso Opa, só isso de moeda? Ah, não Eu, mas Eita, veio dinheiro, hein Não veio muito dinheiro Mas veio dinheiro, hein Não veio muito, mas veio muito, hein Não veio muito dinheiro Mas veio uma carta A lareira ali do inferno É basicamente seu jogo favorito É, tá aí divertido Apesar disso Não faz nenhum sentido Cumpre coisas Queimeas E dê mais dinheiro Do que você tinha Ha, 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 ha Eu amo coisas de graça Isso não pode durar para sempre Ó Eu espero que eles lancem Uma atualização de graça Para Lire do Inferno Eu também, hein Com troncos Cor de rosa Duh Suja purps Aquilo ali atrás Parece um rosto Mas não é Pps Mas ele consegue te ver Caraca, velho Que legal, hein Queima também Vamos ver Vou comprar um desse Ursinho Dengoso de Pelúcia Sempre pronto Para um abraço Pílulas Amigas Suplementares Banila Tá, vou comprar também Vou comprar essa surpresa Peg... Hã? Pegou zen, hein? Que porra é essa, velho? Que que eu vi isso? Navio, petroleiro Ai, que bonitinho Tá, fica aqui, meu bebê Fica aqui Fica aqui, filha da puta Desce, vai, vai Jogando, meu Deixa eu ver aqui os combos Combo de outra pessoa Combo de geração Combo noite de filmes Combo explosão Combo de jogos de montar Combo... Tá, vamos queimar isso Depois eu faço os combos Opa, mais uma moeda Navio, petroleiro Eita, porra Eita, queima 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 Nossa Nossa Fludiu, viado Isso daqui Trinta dinheiros? Não, eu não tenho tudo isso Para comprar mais Tá, é... Para montar Tijolo comum E cadê aquele tijolo Que monta? Aqui Comprar um desse também Pera Tijolo de montar Aqui Pera, mano Vou queimar esses tijolos Que deve ser Deixa eu apagar esse fogo Do caramba aqui Deve ser um combo isso Eu não sei Deixa eu ver Ah, fogo apaga Tá Vou colocar esse tijolo aqui Esse aqui Não, queima Porra Colocar esse aqui Tem outra carta Droga Vamos colocar esses daqui Aqui Né Bonito Tá E esses daqui Aqui, né Jolo de montar Deve ser um combo Viado Não sei Vou pôr esse aqui Pegar essa Queimou Pera, vamos Pera Deve ser um combo, hein Certeza que é um combo Sabia que era um combo Viado Sabia Tava na cara Tava na cara Que era um combo isso Ota porra Opa Mais moeda Certeza que era um combo Não tá coçando minha orelha Certeza que era um combo Deixa eu ver Ei, adivinha Não estou fazendo uma coisa para você Porque você é um amigo muito bonzinho Apesar de você nunca responder minhas cartas Mas você vai ter que me enviar uma coisa primeiro O que você precisa me enviar é Vermelho Atraente E tem braços compridos e invisíveis Haha, não é amor, é cara São imãs Tá Preciso comprar um imã pra ela Queimar esse daqui O Dino Queimar essa câmera fotográfica Queimar esse Pera Tem um imã Tem que dar um imã pra mina Um imã aqui Isso já era Preciso de um imã Ok Então vai Cadê o imã? Opa Peguei meu você Isso Pega a moeda Apaga o fogo aqui Ozona de fogo do caramba Apaga o fogo Boa garoto Apaga todo o fogo Porque Opa Chegou o imã Então Cadê Dar um imã pra ela E enviar Pronto Enviei Mensagem enviada Enviei Tá Vou queimar Já aproveita esse fogo aqui Já queima essa porra toda aqui Isso Ah Ele 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 Gospi o fogo Vai explodir Vai explodir Ah não Tirei a foto Cadê a foto Droga Eu não consegui ver a foto Ai Que raiva Peguei isso Peguei pelo menos aqui Droga Tá Obrigado pelo imã Eu sei que tem algo de especial nele Você percebeu? Não Não percebi nada Ok Fique tranquilo Eu ainda estou fazendo algo para você Eu não sou muito bom em comprasos Mas pode enquanto você ficar com isto Acho que está quebrado Você ganhou um termômetro Nossa Por que eu queria um termômetro mulher? Pera aí Deixa eu ver se tem um combo de termômetro aqui Vai que tem Vai que é Cadê? Cadê? Ahn Explosão marítima Combo gospel e fogo Dinomite De olho em você Coração magnético Ventilação dupla Dens Bomba relógio E outra pessoa Combo geração Combo Combo noite de filmes Tá Não sei que porra que eu tenho que fazer Tá Deixa eu comprar isso Coração metálico Mas Doente Revoltado Deixa eu ver o que tem por aqui Combo magnético Comprar 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 isso também Comprar isso Não Tá Cacete Mano Vou queimar essa porra Eu não sei pra que que serve Queima Isso Garoto lindo Vai Chega Chegou Tá Eita porra Vai explodir Puta Coloca aqui também Puta merda Coloca o doente Nossa Minha hora que eu coloquei O doente Explodiu Velho Eita porra Isso Apaga Apaga o fogo Apaga o fogo Eu não gosto de fogo Quer dizer Eu gosto do fogo Mas eu não gosto de muito fogo O fogo Porque o fogo Opa Pega aí Meio você Linda Opa Isso Tá Vamos no segundo catálogo Aqui Estouro Do tio Sam Quem não quiser Acendê-lo Deve ser um terrorista Coceiro na gureira Porra Surpresa Pegonhenta Vamos comprar Essa porra aqui Comprar Assim Filha da puta Comprar Mini bomba nuclear Velho Mini bomba nuclear Velho Mini bomba nuclear Velho Queimar Vamos queimar Tá Vou queimar Essa porra aqui Também Queimar isso aqui Isso Pega fogo Queima tudo Nessa merda Velho Queima Que que é isso Velho Uh Só explosão É bom Caraca Ganhei dinheiro Nossa senhora Mano Eu quero fazer combo Velho Combo de outra pessoa Mano Combo de outra pessoa Minhas fotos Tá Minhas fotos Tá Vou queimar o Luiz Do mesmo jeito Queimar o Luiz Deixa eu Isso aqui é o que Ovo de aranha Uma geração inteira Na palma das suas mãos Mano Despertador Mano Eu quero fazer Combo gerações Combo de outra pessoa Combo noite de filmes Mano Não sei Tá Não sei Não sei Pipoca O que que tem no filme Nossa Como eu sou burro Pera Televisão e pipoca Noite de filmes Tá Aqui tem uma família Aqui tem uma família Que tem uma foto minha Ou uma família dele Então deve ser isso Velho Eu não sei E esse gato é louco Pra caralho Ele não para velho Ele não para Esse porra Desse gato Mano Deve ser alguma coisa Isso Velho Não estou entendendo Mas eu acho que é combo Certeza que é combo Se ele fosse logo Eu saberia né Aranha Peguei 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 Isso Boa Tá Esse Não Calma Não Pera Uma coisa de cada vez Não é porque Pirar né Mano Deve ser isso Deve ser isso Isso aqui Isso aqui é um combo Não é possível Eu acho que é isso É um isso Não é um combo Como assim Não é um combo Velho Porra Pensei que era um combo Mano Aí Estou falando Eu sou muito burro Velho Com combo Velho Peguei o taranha Peguei Porra Mano Deixa eu ver Mano Será que é isso Com isso Deve ser isso Com isso Puta Esse gato é chato Mano Mano Deve ser isso Com isso Mano Não é possível Tá Esse daqui É noite de filme Certeza É noite de filmes É mano Porque não tem outra escolha Porque é pipoca Combina com filme E TV Passar filme Mano É um combo É um combo Uau Nossa É muito confuso Muito confuso Muitas coisas Tá Vamos terminar logo Esse catálogo Aqui Falta Já comprei Falta isso Falta isso Tá Já comprei um monte De coisa Daqui Já Ah não Falta isso Aqui também Ai Deixa eu ver Mano Ó Já posso comprar Outro catálogo Falta Oito Sim Falta dois combo Dois combo Compro outro catálogo Ah tá escrito aqui Descubra mais dois combo Nossa eu sou muito bobo Eu sou uma anta Eu sou uma anta Tá Vamos filmar um pouquinho Agora Chegou aqui Tem umas Ah Já ia esquecendo Tem algo que eu Queria te contar Tem alguém aí Tem E aí mano Oxe Cadê mano Tá um queimado também Tudo essas porra aqui Queima esse bonitinho Aqui também Eu não tô entendendo Queima Vai Queima tudo Queima tudo Isso A minha tá cantando Não sei porque Ela tá cantando Essa merda Sai Sai Ah Eu sei que você está aí Você quer saber Como eu sei Está pronto para eu Te contar uma coisa Está pronto 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 mesmo Ok Preste bem atenção Olá Eu sou sua vizinha Iiii Acho que estou preso aqui Iiii Assim como você Você e eu E uma mera parede entre nós Da sua vizinha Suja porcos Tá mano Queima também Não tô paciente Pra falar com você Você fica fazendo barulho Aí mano Eu tô aqui de boa No meu aquecedor Queima planta Queima Queima flor Queima rosa Queima rosa Queima rosa Tá Mano Cartão de crédito De outro Ah Pera Foi assim que eu fiz O outro combo Né Então deve ser um combo Isso Pera Vamos comprar isso Aqui Que eu acho que aqui Deve ter outro combo Deixa eu comprar a lua Nossa pera Tem que fazer um combo Coração metálico Pera Mano Eu acho que esse coração metálico Esse coração metálico É o Coração magnético Porque é o coração Mais ruim Mano Deve ser Não é possível Pera Esse aqui é um combo Certeza Olha lá Falei que era um combo É Eita Poxa Puta Que merda Eita Garou Pota a moeda Aqui Sucesso Ah isso Deixa eu limpar Aqui Isso aqui Pronto Esse deve ser um combo Coração E o Ima Que é uma Sabia Posso Posso Ir pro outro Posso né Porque eu faz dois Aqui Sucesso Periver Se já comprou tudo Ah não comprei Falta a lua né Comprei a lua Deixa eu queimar a lua Deixa eu queimar a lua Deixa eu pegar Aqui ó Peguei mais uma moeda Boa Puta que padre Deixa eu acabar Com esse fogo Chegou mais uma carta hein Vou jogar lá em cima mano Olha a lata Deixa eu ver Reportagem meteorológica especial A previsão é Nuvens Espe Hã Espécies de neve Estão chegando De todas as direções Hã Algo está prestes a acontecer E é grande Mantenham-se aquecidos pessoal Ha ha Exato estranho Diretamente do Balão meteorológico Sobre as chaminés Sobre a cidade O meteorologista E aí Só isso mano Queima essa pôrra também Ô beado Segundo dinheiro Puta que pariu Mas vai demorar hein Já Já comprei isso Então Então Nossa Preciso de cem 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 dinheiros Mano Deve ter outro combo aqui Combo Combo ventilador duplo Ventilador mano Não tem nada Bomba relógio Deve ser isso e o relógio É isso Deve ser um combo Deve ser um combo Fogos de gatinho Fogos de gatinho mano Fogos mais o gatinho Certeza Certeza que é isso mano Deixa eu ver Bomba relógio Peraí Peraí Deixa eu queimar Nossa velho Queimar a lua Vou queimar a lua mano Mano Como assim Estou queimando a lua mano Oi E aí A lua não queima mano Porra Eu quero queimar a lua mano Tem que torrar ela assim mesmo Tem que torrar ela Quando o bagulho não chega lá Opa Eita Eita Tá subindo tudo mano Mano Deixa eu colocar o relógio aqui Será que ele Pera caraca Relógio 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 Fica aqui Fica aqui Bomba relógio Bomba relógio Bomba relógio Mais um combo Mais um combo hein Sabia que era um combo Viado Está no Puta que parece Mano Que jogo da hora Vai chupar Aí comprei Comprei O segundo O terceiro catálogo Comprei o terceiro catálogo Sucesso Mas pera Que eu acho que tem um combo aqui Combo ventilação dupla Combo Fogos de gatinho Mano É isso Pera aí Fogos de gatinho Mano Esse é um gatinho Não Qual que é o gatinho E esse é o gatinho Eu não tenho dinheiro Droga Fogos Cadê o fogos Cadê aquele que é O fogos Mano É esse aqui Fogos E mais um gatinho Puta que pariu Mano Eu tenho que comprar Esse bagulho aqui Para eu fazer o fogos De gatinho Mano Não sei mano Eu preciso de dinheiro Para fazer o fogos De gatinho Velho Eu sei que o fogos De gatinho É um combo Certeza Fogos Mas aquele gatinho Esse daqui Opa Isso Dinheiro Eu preciso Preciso Estou precisando Vamos queimar ele Que é mais bonitinho Velho Dá mó dó Velho Me dá dinheiro Mano Me deu 18 Eu estava com os 18 Já Mano Pera Eu quero O que é combo Não é Caraca Cadê mano O fogos É o fogos Mano 23 E o gatinho É quanto 35 Mano Que que é isso Mano Mano Eu sei que é um combo Certeza que é um combo Velho Mano Agora eu tenho dinheiro Já comprei Agora é um combo Velho Certeza Eu estava esperando por isso Velho É o fogos Mas o gatinho É um combo Não é um combo Caraca Droga Mano Pra mim era um combo Nossa Que lixo Velho Nossa Que lixo Mas pera Que esse aqui O coração Mais Esse aqui Mais esse Ventilador É o ventilador É o que? Como que é Como que está falando Como Cadê o ventilador? Aqui Aqui Ventilador Ah não Aqui esse é dor elétrico É Agora feito com madeira 30% mais seca Ó É um ventilador Tipo um aquecedor Ventilador Que Mas Esse aqui também Que O coração que suga tudo Então Esse aqui Certeza que é um combo Que é o combo Ventilação dupla Porque os dois giram E os dois são duplo São dois Dois é duplo É isso É isso Mano Para mim Para mim é Para mim é certeza Para mim é certeza Para mim é certeza Que olha lá Os dois girando Os dois girando É um combo Sabia que é um combo Ah velho Ah Eu sabia velho Tava na cara Tava na cara Tava na cara E agora Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro Pegar aqui né Essas moedas E mais um episódio De Inferno Eu gosto muito Desse jogo Mais uma moeda aqui E se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva no canal E vê o último vídeo No canal Que tá aparecendo aqui do lado Beijo e tchau